Luiz, vou te passar uma pergunta que chegou pelo YouTube do Sérgio Ribas, que acompanha o Opinião no Ar ao Vivo pelo YouTube, obrigado pela audiência. Ele cita o Betancourt. Na visão do diretor Betancourt, quais grãos e produtos, os dois podem falar, agro poderão se destacar no ano que vem? Quer dizer, onde é que vai estar ali a galinha dos ovos de ouro no agronegócio no ano que vem? Betancourt depois, Luiz. Certamente, uma estrela no ano que vem vai continuar sendo soja e milho. Por quê? Porque eles são os insumos para a nutrição animal, para a produção de carne. E a China, ela está refazendo a sua indústria de produção de carne de suínos de uma forma técnica, industrial, e vai demandar muita soja e milho também. Então, o Brasil tem garantido esse mercado e vai ter uma precificação muito boa. Agora, nós somos otimistas, há muitas cadeias do agro que também estão exportando, estão indo bem, tem preço, café. Achamos que o próprio mercado do açúcar vai se recuperar. O Brasil, ele vai ter que diversificar a pauta. Agora, estrelas continuam sendo milho e soja. E a China, né? E a China. Mas e o setor sucro-alcooleiro? Não, vamos lá, vamos lá. Milho e soja é metade do que o Brasil produz. Isso é inegável, Amanda, não tem como fugir disso. Agora, tem alguns setores interessantes dentro do agro, né? O arroz vai recuperar com certeza porque o preço está vantajoso, batata, etc. Eu queria ressaltar o trigo. O Brasil sempre foi muito dependente de importação de trigo da Argentina. Convenhamos, depender hoje da Argentina não é um bom negócio. Então, o trigo está crescendo, isso é bacana. No setor sucro-alcooleiro, além do açúcar que o Bittencourt falou e o etanol que deve se recuperar, energia. Hoje, o setor sucro-alcooleiro, na verdade, é um setor sucro-energético. Produção de energia a partir de cana de açúcar. Então, tem muita oportunidade aí. Olha, só para complementar, o setor sucro-alcooleiro, ele tem o mérito de ter aprovado uma lei chamado RenovaBio, onde, além de produzir energia, açúcar, etanol, ele vai descarbonizar. São os CBIOS, que já estão sendo negociados na B3. Cada CBIOS são uma tonelada de CO2 retirada da atmosfera. Então, é um setor na vanguarda. Vai ter também ganhos ambientais, vai poder vender crédito de carbono por competência. É um setor que olhou bem para o futuro. Esse mercado de carbono é para o futuro, né? Isso é interessante.